Foi aí que conheci o Pitbull, um cara franzino com quem ninguém chegava a mexer, ele andava sempre de boné, quando trocava todos sabiam que havia sido tomado de alguém, e ele o exibia como um tropéu, sempre tinha um canibete de pressão no bolso, encarava todo mundo, ele também as vezes sumia, foi ele que me provocou pra ver se eu era um macho mesmo. Cara, se você é macho mesmo, fume esta bela aqui na frente de todos, quero ver se você é tudo o que dizem. Não titubeei, na hora do intervalo comei meu primeiro cigarro de maconha, na frente de todo mundo, fiquei zorozinho, eu não caminhava, eu plutuava, ninguém me dedurou, acho que por medo do Pitbull, mas agora meu poder tinha aumentado, tinha um cara da pesada me protegendo. O Samuel frequentava a mesma escola, ele ficava de lado, não participava das bagunças, eu não sei porquê, mas eu gostava dele, apesar de eles terem um manezão. Um dia, ele esbarrou em alguém no corredor, levou um soco e caiu no chão, nem pensei, boei pra cima do menino e soltei o braço. O cara nem reagiu, enchiu de cascudos, cuspei, humilhei. Seu beado, o Samuel não faz mal a ninguém, bate em mim, ninguém mexe com um amigo meu não. Então, todos me apoiaram, só o Samuel ficou me atordoado, mas foi o máximo. Depois encontrei o Pitbull, ele me perguntou o que acontecerá, e eu lhe contei e ele disse, é isso aí cara. Na sala de aula, eu não conseguia me concentrar, às vezes eu ficava quieto, mas debaneando em meus pensamentos, quase sempre depois de ter pulmado um baseado. Então escorava a cabeça na carteira e dormia. A professora ignorava quando isso acontecia, porque era melhor assim, do contrário eu estaria bagunçando. Aí eu dormia mesmo, melhor que ir na minha cama. Aos 12 anos, tomei meu primeiro porre. Numa noite descobrimos que nos fundos do mercadinho, ficava armazenada a bebida vendida no lugar. Não precisava nem falar, pegamos uma garrapa de cerveja e fizemos a festa, mas foi a festa. Fomos até os fundos de uma praça, logo apareceu um som e o pau torou. Não lembro como cheguei em casa, só da minha mãe gritando, e eu a empurrando e ela caindo. Acho que gritei, alguma coisa do tipo. Não se meta! E ela me deixou. Agora, eu tinha mais um troféu. Brigava, fumava, bebia. Bem, mas eu não precisava continuar minha carreira. Tudo já era normal e a escola era meu palco. Eu acho que era só por isso que eu não parava de frequentá-la. Eu odiava as aulas, mas a escola eu adorava. Sempre chamava atenção de alguma maneira. Comecei a ter raiva do Samuel. Eu achava otário. Andava todo arrumadinho. Até o dia em que não aguentei, perguntei. Cara, quem são e onde estão teus pais? Ele encheu os olhos d'água. Não quero falar sobre isso. Pensei, esse cara também é quebrado. Só fica fazendo pose. Então insisti. E ele acabou contando. O pai estava preso por homicídio e a mãe foi pega traficando. E atualmente estava por agida. Vez ou outra ligava e mandava dinheiro. Mas ele não soube dizer como ela ganhava a grana. Comecei a fazer pequenos furtos. Virei um mão lebe danado. Mas o pitbull advertiu que não podia ser na nossa área. Nem na escola. Porque pegava mal. Era depois dessas aventuras que a gente bebia ou fumava um. Ou fumávamos um baque pra ninguém vacilar. Depois reconstituímos a cena e ríamos muito. Um dia, a professora entrou na sala e estava a maior agazarra. Ela pediu silêncio uma vez, duas, três, sei lá quantas. E ninguém deu moral. Lá pelas tantas. Ouvi quando gritou meu nome. Perdi. Nem percebi quando cuspi nela. Pareceu minha mãe. A sala ficou em silêncio. A professora pegou suas coisas e saiu. É isso aí, pessoal. Onde é que a gente estava? A sala é nossa. E a agazarra continuou. Ficamos na sala até tocar o sinal. Outro dia, ficamos sabendo que trocaram a professora. Mas comigo não aconteceu nada. A nova professora parecia mais experiente. No primeiro dia me chamou. Pensei que seria mais uma daquelas broncas que eu não ouviria. Mas ela foi legal. Quero conversar com você. Você é um líder nato. E preciso da sua ajuda. Sem sua colaboração, não vai ter aula aqui. Por favor, tome conta da turma pra mim. Aqui é você quem manda. Funcionou. Quando a professora entrava na sala, eu já ordenava. Silêncio, pessoal. Que a professora quer dar aula. A sala respeitava. Se alguém demorasse a fazer silêncio, eu ameaçava e pronto. Foi a primeira vez que prestei atenção à aula. Mas era só naquela disciplina. Nas outras matérias, era uma festa. Afinal, ninguém tinha pedido ajuda. Aos 14 anos, virei o pegador das mocreias. Pegava todas. Apostávamos quem pegaria quem e lá ia eu. Na verdade, eu chegava, falava algum papo que impressionava e agarrava. Uns gostavam, outros não. Mas fui passando todo mundo. Quer dizer, quase todo mundo. Oba! Agora eu tinha mais troféus. E haviam de ser muitos. Quanto mais, melhor. Tudo tinha virado motivo pra festa. E quanta festa. Era sempre. Mas precisava ter bebida e droga. E droga era tudo. Sempre se dava um jeito. E a pegação era grande também. Vacilou. Dançou. Mas que inveja do Samuel. Não é que o cara arrumou uma namoradinha firme? Andavam de mãos dadas. Conversavam por um longo tempo. Beijavam-se carinhosamente. Eu nunca conseguia conversar por um longo tempo. Meu negócio era outro. Chegava, contava alguma vantagem, agarrava e fim. O que o Samuel tanto conversava. E como ele conseguia picar logo com a bonitinha? O que esse prouxo tinha de especial? Eu me perguntava essas coisas. Mas logo esquecia. Isso me enchia. Nessa época, uma garota que todos pegavam apareceu grávida. A pobre era a maior carranca. Foi a maior gozação sobre quem seria o pai. Lógico. Ninguém era. Virou chacota. Um dia ela apareceu toda roxa. Tinha levado uma surra do padrasto. Deu polícia no meio. Virou o assunto na escola toda. Logo, ela parou de frequentar a escola e o nosso problema se resolverá. Na escola, minha sala virou piada. Não tinha jeito. Lá pelas tantas, parece que ninguém conseguia se importar. As trocas de professores eram constantes. Logo, aprendemos a malandragem. Perto das provas, brigávamos com os professores. A solução era sempre a mesma. Troca. Era tudo o que queríamos. Assim, não havia como próximo para o professor ser criterioso na avaliação de todos. Ou quase todos éramos aprovados. Eu sempre era aprovado. Eu acho que ninguém queria encrenca comigo. Eu aprendi que as pessoas evitam o confronto. E essa era a minha arma. Também não quer dizer que aprendi os conteúdos. Era sempre na malandragem. Um dia na sala, na hora do intervalo, duas meninas se pegaram no cacete. Não sei porquê. Uma chamou outra de piranha. A que foi chamada de piranha era grandona. Começou a gritar estéril que soltou o braço. Foi carteira para todo lado. Aquele barulhão. A menor pegou uma cadeira e a compulsão foi geral. A turma toda gritava. Fazendo torcida, incentivando. Mas ninguém se meteu. Só pararam quando uma inspetora entrou na sala. Mas deu trabalho. As duas não se soltavam. Mas não aconteceu nada. As duas foram trocadas de sala. Estas confusões eram muito excitantes. Eu adorava aquilo. Um tempo depois fiquei sabendo que as duas haviam parado de estudar. Sempre terminava do mesmo jeito.